Quem não consegue parar de pensar em você? Vamos descobrir? Quem não consegue parar de pensar em você? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, pessoal. Bom, essa pessoa que não consegue parar de pensar em você é uma pessoa que quer te mandar mensagem, é uma pessoa que quer se comunicar. Essa pessoa pode realmente ter alguém na vida dele ou na vida dela, pode ter outras opções, porém essa pessoa deseja e quer você, tá? E vejo essa pessoa querendo um contato com você. Nesse momento, pra quem sabe que essa pessoa está casada ou casada, essa pessoa vai tomar uma decisão e vai vir até você. Pra quem sabe que essa pessoa não é casada ou casada, essa pessoa se separou e pensa em você. E quer conversar com você e vai te mandar mensagem. 1ª letra do nome e sobrenome e apelido dessa pessoa, letra I. 2ª letra é a letra T. 3ª letra é a letra D. 4ª letra é a letra O. 5ª letra é a letra W, do nome e sobrenome e apelido. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776. E aí E aí E aí Obrigado.